Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer e especialista em rotina produtiva e organização de ambientes. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns conteúdos que estão dentro da minha mentoria paga. Bom, as inscrições para a mentoria ainda estão abertas. Além de vocês receberem um curso completo de rotina produtiva no lar, vocês também recebem um outro programa de produtividade que se chama Meu Cronograma Produtivo. E vocês também vão ter um acompanhamento aí de três meses, tá? Então, eu vou deixar o link aqui. Quem quiser fazer parte do programa, será muito bem-vindo. E eu estarei com vocês ali lado a lá, passando ali pra vocês todo o planejamento, todo o passo a passo do que precisa ser feito, tirando as dúvidas, acompanhando vocês em cada etapa, cobrando e celebrando junto com vocês cada vitória, cada etapa concluída, tá bom? Então, a mentoria dura três meses, porém, o material que eu falei antes já fica disponível pra vocês. Eu tenho pouquíssimas vagas e as aulas da mentoria já começam dia 10. E hoje a gente vai falar sobre um dos maiores erros que nós, dona de casas, cometemos na cozinha. Entenda que esse erro é mais pra chamar atenção, tá bom? Então, não tem nada errado. É algo muito simples que a gente pode fazer e que a gente, às vezes, não faz por falta de uma orientação técnica, né? De um mentor, de alguém que tá ali te orientando em relação a isso. E eu sei disso porque eu fiz curso e porque fiz mentoria. Então, alguém que sabia mais do que eu me ensinou, tá? Vocês, nesse vídeo, vai ter também acesso a esse conhecimento e você vê se faz sentido adquirir o hábito produtivo que eu vou deixar aqui hoje. Por que eu chamo de hábito produtivo? Porque ele vai trazer mais produtividade pra sua rotina. Lembrando que, pra mim, produtividade é fazer as tarefas no menor esforço e no menor tempo, pra que a gente tenha tempo livre, tá? E não aquela produtividade tóxica que eu tenho que fazer um monte de coisa, não. Os meus treinamentos é pra que você faça apenas aquilo que realmente precisa fazer. Que você insira na sua rotina hábitos que colaborem com o que mais te importa. O que mais te importa é estar com a sua família. Então, todo o nosso treinamento vai ser voltado pra que você tenha tempo de estar com a sua família. O que te importa é fazer uma transição de carreira? Então, nós vamos organizar a sua rotina diária pra que você tenha tempo de planejar a sua transição de carreira. Produtividade tóxica é quando a gente entra naquele ciclo de faseção de coisas, preenchendo todo o nosso tempo e deixando áreas muito importantes descobertas. Por isso que entra aqui também a organização da casa, a limpeza da casa, sempre com processos produtivos. Um dos maiores erros que nós cometemos na cozinha em relação à preparação dos alimentos é a gente não aplicar o que eu chamo de três P's. Eu dei esse nome pra gente entender que é um método de otimização do tempo no preparo das nossas refeições. Esse método é muito simples, qualquer pessoa sabe aplicar e ele te traz alguns benefícios. O primeiro é que você pode organizar as suas refeições e comer de forma mais saudável, que é um dos pilares do autocuidado. O segundo benefício é que você vai otimizar seu tempo no preparo das suas refeições. Então, embora você vá comer saudável, você vai gastar menos tempo aplicando esse método. O terceiro benefício é que você acaba lidando melhor com os imprevistos. Nós vamos pegar o nosso cardápio ali da semana, porque é muito importante fazer um cardápio. Inclusive, no meu treinamento, a gente tem um cardápio pronto com N possibilidades pra você variar. E embaixo desse cardápio, você já vai ter a lista de... Então, vamos imaginar que você já fez as compras de mercado. Então, você vai organizar as suas refeições da seguinte forma, que são os três P's. O primeiro P, você vai pegar parte dos alimentos e vai deixar preparados. No refrigerador, se for pra comer em até três dias. No freezer, se for pra comer depois de três ou quatro dias. Então, você vai deixar 100% preparado alguns pratos. Quando eu falo prato, não é o cardápio inteiro do dia. Pode ser, por exemplo, arroz. Hoje é dia de fazer arroz. Então, eu já vou fazer arroz pra três dias, quatro dias, entendeu? Até três dias, deixa no refrigerador. Se você tem cinco porções, duas você congela. E você pode deixar uma proteína pronta. Por exemplo, o estrogonofe fica muito bom pra congelar. Então, você aproveita aquilo que você já tá fazendo. E faz duas ou três porções a mais. Esse foi o primeiro P. O segundo P é você deixar alimentos pré-preparados. Então, eu vou pegar aqueles alimentos que tem que cortar, que dá muito trabalho. Vou deixar tudo picadinho. Vamos imaginar que no dia um, eu fiz a proteína, fiz arroz e fiz feijão. No segundo dia, eu posso trabalhar nos legumes. Pegar todos os legumes que estão na minha geladeira e picá-los. Todos aqueles que podem ser picados, que não vai ter alteração. Enfim. Eu não gosto muito de fazer isso, gente. Porque esse negócio de ficar com água e líquido na geladeira me incomoda um pouco. Mas uma sugestão que eu quero deixar pra vocês. Pra vagem, cenoura, batata. Eu não fiz teste com todos os alimentos. Mas esses você pode picar, colocar em água. O legume todo submerso. E colocar um pouco de açúcar. Na hora de fazer, é só você enxaguar bem pra tirar o açúcar. E você vai refogar normalmente, tá? Então, esse é um tipo de alimento pré-preparado. Eu deixo prontinho só pra colocar na panela. Eu posso pré-preparar também uma carne temperada, né? Então, hoje eu tô mexendo com a proteína. Eu vou deixar já um bife temperado, uma carne de panela temperada. Três dias no refrigerador. Se for passar disso, freezer, tá? Aí tudo depende, gente. Tem coisa, por exemplo, que eu não gosto muito de guardar temperado. Eu sinto que não fica muito bom, sabe? Mas tem coisa que pra mim é de boa. Por exemplo, frango com osso, você já temperar e congelar. Eu tiro, coloco no airfryer, é uma maravilha. Pra mim, não tem problema nenhum. Então, você vai fazendo e vai percebendo o que seu paladar aceita e o que ele não aceita. Guardado, congelado, guardado, temperado, refrigerado. E assim você vai descobrindo. Porque às vezes a gente tem um certo receio com os congelamentos. Mas existem alguns alimentos que a gente suporta muito bem. Coxinha da asa também é uma coisa que eu já sei no airfryer. Já congelei, já descongelei, servi e ninguém percebeu. E eu peguei essa dica com a amiga minha aqui do prédio. Eu tô dando algumas dicas aí pra vocês, mas vocês que tem que saber. O que que vocês vão suportar pronto e pré-preparado e aquilo que pra vocês não desse. O mais importante é que a gente tenha esse grupo de alimentos pré-preparados. O terceiro P é você deixar o alimento prático. Agora a gente tá falando de alimentos que não vão passar por nenhum processo. Nem de preparo e nem de pré-preparo. Então, esses alimentos é importante que eles sejam práticos. Se for uma carne pra picadinho, que ela já esteja guardada picadinha. Bife, já deixo nas porções certinha, porque eu descongelo, é só passar na frigideira. Então, esse último grupo de refeições que eu vou fazer na hora pra comer fresquinho, é importante que eles sejam práticos pra eu não perder tempo. Então, esse é o método 3P para você aplicar aí na cozinha. Tornando o seu processo de cozinhar muito mais produtivo. Agora eu vou deixar uma outra sugestão pra vocês, tá? Se você quer otimizar seu tempo na cozinha, não faça as refeições do zero. Se hoje você quer comer um arroz fresquinho, deixa seu arroz lá na geladeira ou no freezer. Faça seu arroz fresquinho. Sirva uma proteína que já tá pronta ou pré-preparada. Sirva um legume que tá pronto ou pré-preparado. Pra que você otimize o seu tempo na cozinha. Bom, deu pra entender direitinho? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me procura lá no direct. Pra quem não me segue no Instagram, me segue aqui, gente, que eu tô postando dicas quase que todos os dias lá. E quem não está lá, está perdendo conteúdo. Então, me siga lá e me fala. Eide, acabei de chegar e vim do seu vídeo do método 3Ps. Comenta lá que eu quero saber que esse vídeo te direcionou lá pro meu Instagram. Pode deixar suas dúvidas, pode deixar suas perguntas aqui ou lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, uma boa semana. Fica com Deus.